Olá, gente amiga, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento devocional para este dia. Continuamos no capítulo 31 de Jó, hoje então, os versículos 16 a 23, onde está escrito o seguinte Acaso me recusei a ajudar os pobres, ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa e o pobre que não tinha o que vestir, Acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupas de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Então aqui nós continuamos observando nas palavras de Jó a sua tentativa de justificar a sua vida diante de Deus, coisa que ele não precisava fazer, porque Deus o conhecia muito bem, assim como conhece a cada um de nós também. Mas Jó trouxe lá do passado as suas boas ações, suas boas atitudes e com certeza todas elas eram corretas e boas, ajudou a vida de muitas pessoas e isso não é desmérito nenhum, pelo contrário, isso é uma virtude. E se a pessoa faz isso de livre e espontânea vontade, sem esperar receber nada em troca, melhor ainda. Eu creio que Jó tinha essa perspectiva. Mas agora, diante do sofrimento, ele estava querendo se entender por que estou passando por isso. Nós somos assim também. Às vezes falamos isso para outros, abrimos a nossa vida para outros. Às vezes não, ficamos só no nosso interior, ali refletindo e pensando e às vezes até reclamando daquilo que vamos passando. O ser humano é assim. É que nós fomos, vamos dizer assim, criados dentro de uma lei, mais ou menos assim, se eu fiz o bem, eu mereço o bem, se eu fiz o bem, eu só vou receber o bem. Uma espécie de troca, de retribuição, não é verdade? Mas Deus usa também a sua graça, sua misericórdia, mas também usa o seu poder, muitas vezes, para nos reorientarmos na vida. Às vezes isso é custoso para a gente aprender e para a gente aceitar. Mas quando isso acontece, abre-se uma nova janela para entender melhor a vida. Convido para orar. Bom, bondoso Deus e Pai, estamos nesta última semana do ano, semana que vamos refletindo o ano que passou, agradecemos pelas bênçãos que recebemos. Também, Pai, lamentamos perdas que tivemos, humanas, financeiras, familiares, amigos, amigas, enfim. A vida é assim, ganhamos e perdemos. Dá-nos sabedoria, Pai, de proceder bem sempre, sem esperar nada em troca, mas fazer aquilo que te agrada, para que também a nossa vida seja agradável a ti em todo o nosso caminhar. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, muito obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá então. Um grande abraço. Tchau, tchau.